Um caso que chamou a atenção das organizações internacionais, não só pela tamanha brutalidade, mas também pela negligência de todos os policiais da região. Olá pessoas, sejam mais que bem-vindos ao meu canal. Esse canal que fala sobre investigação, futuramente vai falar sobre ovnis, desaparecimentos e sobre assombrações. Mas neste vídeo, hoje eu vim falar sobre Francisco de Chagas, também conhecido como o autor dos crimes dos meninos emasculados, lá no Maranhão. Mas antes de eu começar o caso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e agora sim, sem mais delongas, se embora para o vídeo. Jovens eram mortos nos arredores de São Luís, no Maranhão. Porém, a polícia não chegou a dar aquela intenção, aquela atenção no caso. E isso chamou a atenção das organizações governamentais e não governamentais dos países americanos, de toda a América. Eu não consegui achar a data exata de quando ele nasceu, mas ele nasceu por volta de 1964. E Francisco sempre teve uma infância muito humilde, muito pobre. E já jovem, ele foi levado por sua avó para viver na cidade de Altamira, junto com seus quatro irmãos. Francisco estudou até o quarto ano. E ele sempre trabalhou desde sua infância, vendendo bolos e bananas para ajudar a sua família. Ele viveu em 1991 a 1994, entre a cidade de Altamira e São Luís. Chagas sempre viveu de picos, e quando ele foi preso, ele trabalhava como mecânico. E nessa época que ele trabalhava como mecânico, ele morava sozinho em uma casa bem... ...ruinzinha. No bairro de Jardim Tropical, primeiro. Francisco era conhecido por ser um homem solitário e pobre, mas também tinha a forma de ser um bom vizinho. Tanto que quando o policial foi realmente prender ele, todas as pessoas ficaram indignadas por causa daquilo. Começaram a gritar, meu Deus, um homem tão bom sendo preso. Tanto que o policial teve que dar tiro para cima para dispersar a multidão. O modus operandi de Chagas era atrair meninos de 8 ou 15 anos. E depois de violentá-los e matá-los, ele arrancava ou um dedo ou uma genitália para levar para casa. Porém, teve uma vítima de 5 anos em que ele convivia sempre com ela. O que eu acho mais bizarro. A primeira vítima de Chagas foi Jodeu Vanês de Macedo, um menino de 10 anos. Ele saiu de sua casa na região metropoliana de São Luís. E foi para o campo de futebol vender suco para sustentar sua família. E depois disso, ele nunca mais foi visto. E já o último caso de que se tem registro é o de Jonathan Vieira. E esse caso foi de extrema importância para o descobrimento de quem era o Chagas. Já que ele disse para a irmã dele que ele iria sair com um mecânico, que era o Chagas, para caçar uma fruta, Jarassá, que é bem conhecida lá em Maranhão. E como ele não estava chegando, como já estava caindo a noite, e ele não estava chegando, a irmã denunciou Chagas. E foi aí que tudo começou a ocorrer. Sendo que as investigações já estavam acontecendo, mas não estavam indo para lugar nenhum, mesmo com a pressão das organizações governamentais internacionais em cima dos policiais. Seis dias depois, Chagas estava sendo preso. E esse caso aconteceu em 2003, porém, só foi encontrado, em 2004, a ossada de Jonathan e foi preciso ter feito um teste de DNA para autenticar que era ele mesmo. Durante dez longos anos, a polícia de Maranhense não ligou muito os pontos das vítimas, sendo que as vítimas eram sempre as mesmas. eram meninos pobres e as genitalias estavam cortadas e ele era morto sempre por uma arma branca. Mas a polícia não deu tanta importância, não ligou os pontos para chegar no assassino e até descobrir que ele era um serial killer. Isso foi depois desses dez anos e de uma busca incessante dos familiares que finalmente uma pessoa ligou os pontos e descobriu que se tratava de um serial killer. E foi aí que a história dos meninos imaculados deixou de ser uma manchete em um jornal ou uma página de polícia para se tornar uma questão política internacional. Com uma repercussão dentro e fora do Brasil. Vários países estavam falando sobre esses acontecimentos. E foi em 2001 que as organizações não governamentais viram que o que estava acontecendo em Maranhão não era uma simples violação, era uma enorme violação dos direitos infantis e dos jovens. E denunciou a ineficiência das autoridades locais. Ou seja, a história começou a mudar, finalmente. Porém, mesmo com toda essa pressão dos policiais para encontrar o assassino as mortes ainda continuaram durante dois longos anos. Como dito anteriormente, o jornal dava alguma atenção. Não só o jornal em Folha, mas também o jornal local dava alguma certa atenção. Porém, logo após essas notícias seriam anunciadas elas acabavam caindo no esquecimento do público em geral e acabava todo o interesse do público por elas. Chaga fez questão de parecer uma pessoa preocupada com o sumismo das crianças no local. Tanto que ele se prontificou a ajudar as polícias a procurar esses meninos. Tanto também que ele decidiu fazer uma simulação de como teria sido o assassinato. Isso que me deixa mais surpreso. Agora eu penso na ironia do destino se ele fosse um assassino nessa representação. E um dos pais das vítimas, chamado Or... Gente, eu realmente não vou saber desse nome. Hernógenes, que era uma das vítimas, falou para a polícia... Minuto. Falou para a mídia que Chagas tomava sempre um café. Gente, tomava sempre um café na casa dele. E depois de tomar café e almoçar, ele falava Vamos procurar o seu filho? Após grande repercussão do acontecimento, Chagas se tornou mais empenhado em ajudar a polícia. Tanto que ele se tornou muito próximo das polícias nas investigações. E ninguém desconfiou. Ele tentou disfar... Tentar... Ele tentou manter aquele disfarce de bom vizinho que estava sendo forçado. Eu juro para vocês que se ele forçasse mais, ele cagava. Literalmente, ele cagou depois. Como dito, a sorte começou a mudar com o Jonathan sendo morto. E foi o perito, o Wilton, que começou a ligar os pontos com o GPS. Uma tecnologia que não era tão usada assim na época. Porém, conforme ele ia marcando esses pontos no GPS, ele viu que esses assassinatos aconteciam perto da casa de Chagas. E foi aí que o policial decidiu fazer uma investigação dentro da casa. E no local onde a ossada do garoto foi encontrada, quer dizer, antes da ossada do garoto ser encontrada, eles haviam encontrado uma peça de camisa rasgada do mesmo modo de uma outra. E ele se lembrou dessa outra. Tanto que ele juntou essas duas e começou a elaborar o plano de pegar finalmente o assassino. Tanto que ele chegou a pesquisar casos nos arquivos e encontrou mais casos parecidos com o que tinha acontecido com o Wilson. Com o Jonathan. Eu falei, ah, o Wilton, mas o Wilton é o perito. E finalmente, em 2004, a polícia investiga a casa de Jonathan, entra na casa dele e encontra simplesmente uma cena de horrível, uma cena nojenta. Cartilagem e pedaços de pele haviam espalhados pelo solo. E no canto da casa tinha um solo remexido recentemente. E eles cavaram e descobriram um corpo dividido em duas partes amarrado com arame. Essas partes divididas em duas eram as pernas e as cabeças. As pernas estavam amarradas com o arame e a cabeça amarrada ao tronco. Essa vítima foi reconhecida mais tarde sendo de Emanuel Diogo. E nesse mesmo dia, o corpo de Daniel, uma outra vítima de Chagas, foi encontrado. Esse Daniel era filho de Mônica Pereira e ela contou que Chagas teve um relacionamento com a cunhada dele. Ele chegava a frequentar a casa muitas vezes tomando café e até almoçando com eles antes de sair à procura das vítimas. E essa aproximidade com a família pode ter feito Chagas querer matar o garoto de apenas quatro anos tornando-se assim a vítima mais jovem de Chagas. Como a polícia encontrou esses dois corpos na casa de Chagas, ele decidiu se entregar causando uma enorme revolta em toda a população da cidade onde ele vivia. Porém, na cadeia ele admitiu ter matado outros 28 meninos em São Luís entre 1991 e 2003. Ele chegou a apontar onde estavam muitos corpos porém ele não mostrou onde estavam outros sendo que a mãe dessas pessoas dessas pobres crianças não encontraram até hoje a ossada do filho. E depois uma psicóloga examinou Chagas e declarou que ele era um psicopata. Até porque, né? E essa psicóloga também disse que Chagas era extremamente inteligente e que facilmente uma pessoa cairia no papo dele porque era ele extremamente educado tinha as palavras certas para induzir. E aí que começa uma coisa que eu sempre fico pensando que minha mãe sempre diz pra mim não aceitar doces de estranho pra mim não ficar conversando com estranho e é isso que a mãe de vocês avisa não converse com pessoa estranha porque pode ser um Chagas da vida. Como já disse ele viveu em alta mira durante algum tempo e vários outros casos começaram a aparecer com a mesma semelhança que o dos meninos imaculados de São Luís. Porém a polícia investigou e não foi dada pra ele a sentença desses meninos porque foi feita uma investigação e descobriu que foi feita de uma seita satânica. Se as vítimas de alta mira se juntassem com as de São Luís eles chegariam beiravam a 42 crianças de 8 a 15 anos. Chagas como já disse anteriormente ele chegou a se casar e esse casal se conheceu em 1997 e teve duas filhas. A ex-esposa e a filha mais velha deram um depoimento para o R7 e falaram que estão extremamente horrorizados que ficaram extremamente horrorizados quando descobriram que Chagas era o autor dos crimes porque na casa ele não dava indícios de que era um assassino. Ele era agressivo algumas vezes mas era calmo na maioria das vezes. E a filha diz também que por mais que seja uma situação difícil uma situação ruim ela está tentando se reconciliar com cada família. Sua filha mais velha também se lembra do bullying que sofreu na escola por causa do pai. Já para as mães dos meninos emasculados o governo decidiu dar um salário mínimo por mês pelo resto da vida delas. Porém isso não irá trazer de volta a sensação de ter um filho nos seus braços não irá trazer de volta de ver o seu filho e até hoje não se sabe ao certo aonde está a maioria dos corpos. Mas então é esse o vídeo espero que vocês tenham gostado do canal mas então é esse o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e até na quinta-feira que vem com mais um caso. e até na quinta-feira e até na quinta-feira e até na quinta-feira